Olá, galera do YouTube, galera do Face, galera do Twitter. Essa canção se chama A Prova Eu Venci, é interpretada pela cantora Cristina Mel, uma letra muito linda, que nos ensina, por mais que venhamos sofrer acusações, por mais que pessoas venham falar pelas nossas costas, por mais fofocas que venham criar sobre a nossa vida, que venhamos aprender com esse tipinho de pessoa. A melhor recompensa é quando passamos perto dela e elas veem que não deu em nada, aquelas fofocas, aquelas intrigas que levantaram, que mentiram, e nos veem felizes, isso que revolta ainda mais ela. E eu gostei muito dessa letra, por isso que resolvi cantar para você, que sofre acusação para você, que é caluniado para você, que as pessoas costumam inventar diversas mentiras, valeu? Ficamos com Deus aí, um beijo no coração. Quem me vê assim cantando, não imagina o que passei. Quem me vê sorrindo agora Não sabe o quanto eu chorei Pelo vale da sombra da morte Tão aflito eu caminhei E os poucos amigos que eu tinha Não mais encontrei Eu soube que falaram Que eu não era mais um adorador Calúnias inventaram Misericórdia, Senhor Mas em silêncio Deus me viu E logo me levantou Como antes e depois Minha história assinou Deus assinou A prova é eu venci Lortei e venci O inimigo pelejou Contra mim ele tentou Mas com Deus eu consegui A prova é eu venci Lortei e venci Aquele que me humilhou E mal de mim também falou Sabe agora Eu venci E isso aí é pra você também É essa Paz e vencedor Na frente É que a gente falou mal de você Nossa Não precisei usar Aisar mais Na mentira da maldade Na fofoga da confusão Pra encontrar o meu amor Pra encontrar a felicidade Sabe a porquê Aquele que está em mim É maior do que o do mundo E ainda é Dão glória a Deus Eu sigo em frente Graças ao Senhor Jesus Estou de pé A prova é eu venci Lortei e venci O inimigo pelejou Contra mim ele tentou Mas com Deus eu consegui A prova é eu venci Lortei e venci Aquele que me humilhou E mal de mim também falou Sabe agora Que eu venci Aquele que te humilhou E mal de mim também falou Mas sabe Você é venci Valeu Beijo no coração Turma